O que é que vamos fazer hoje? Pelachas, acho que eu. Com pequinhos. Ah, desculpa. De macadâmia e o quê? Que é da bela. Parece mega aspetinho. Ok. O objetivo não é elas ficarem ligadas. O objetivo é elas ficarem com um tipo de... Fala assim. Muito bem. Vamos começar. Tá bom. Tá tudo sujo. Tá? Tá. Então, a macadâmia já está feita. Agora é suposto pormos o do leite de açúcar, açúcar mascavado, açúcar granulado e a manteiga. Ok. Ok? Graças. Um quanto a gente está feito hoje vai ganhar o tempo bem lá que progressionesting trânsito tem que melhorar de dar quebra também. Um. Um paciente. 75 Boa, está bom Bom O teatro 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 Agora vamos conseguir a manteiga Tá lá, agora fechamos a seguir a séries e vamos começar a mexer Tamo na ele Ok, agora temos de adicionar o ovo e a paulinha Será que achas? Temos pena Temos pena Aspetinhas ali Hum, não é aspetinhas Não, ela tem de ser Tem de ser um tempo Hummm Agora temos que adicionar a farinha o bicarbonato e o sal 180 de farinha Agora vamos meter a farinha O bicarbonato O que é O bicarbonato O que é meia colher de sal São estas meninas E depois um quarto de colher de sal E depois um quarto de colher de sal O bicarbonato O bicarbonato O bicarbonato O bicarbonato Agora vamos meter a macadânia A bicarbonato O bicarbonato E tipo Tá bom Tá bom É mesmo Agora temos que tirar para Möglichkeit Caramel Tem uma ch Bears Tem mais Desculpado Enquanto Espresso Senão Temos mas Teachers Vocês Esqueais Por E Tiso Vamos lá, mano. Trava na pose! O chaparão do marco é! Trava na pose! O chaparão do marco é! Chama o teu bumbum malvadão! Vai, vai, malvadão! Já chegou!